A nação americana não pode, não deve e não vai permitir o estabelecimento de outro governo comunista na hemisféria océria. Eu me chamo José Carlos Teixeira. Participei de 65 a 66 na República Dominicana na missão da OEA, Organização dos Estados Americanos. O Brasil invadiu a República Dominicana e, para ter o apoio do mundo, convocou uma reunião para legalizar a invasão que eles tivessem no nome dos dominicanos. E o Brasil foi contemplado a mandar uma tropa. Eu estava nessa tropa em 1965, que durou até 66. Nós saímos de patrulha, patrulha normal que nós sempre fazíamos. E lá tinha muito franco-atiradores. E um franco-atirador, eu vinha na frente e o freitas atrás. O franco-atirador atirou em mim, na minha cabeça. E ela, a bala passou aqui, eu senti o calor dela. Ela pegou no freita que estava no peito dele, que estava atrás de mim. Foi uma sangueira enorme. Eu fiquei lavado de sangue. Isso é um dos casos que aconteceu lá. Lá você não sabia quem era o teu inimigo. Não está escrito aqui na cara assim, rebelde, inimigo. Não está na testa. Então, nós éramos algo fácil para eles. Como eles não tinham material bélico para enfrentar a gente, eles não teriam condições de enfrentar a gente de cara a cara. Então eles usavam guerrilha. 19.000 US troops are now in Santo Domingo to stand by until stable rule is established. Quando uma mãe vê um filho partir para uma guerra, num país estranho, vai se sentir muito bom. É o caso da minha mãe. Minha mãe era diabética, era doente já, na época. Quando ela soube, ela passou muito mal. Meu pai teve que interná-la. E quando eu voltei, foi a mesma coisa. Ela ficou tão emocionada que, um dia seguinte, nós tivemos que interná-la de novo. Ela se abraçou e me chorou. Eu disse, meu filho, você voltou. Quando nós entrávamos na rua, meu pai preparou tudo, foguete, tudo. Não foi só comigo. Várias outras pessoas que já ficam fazendo a mesma coisa. Porque você manda um filho e não sabe se ele volta. Nós estamos aqui querendo ser reconhecido como ex-combatente, que foi dado essas condições para a gente em 1988. E até hoje o governo brasileiro não cumpriu. Muitos não tinham família para ter parado. Está hoje aí tudo largado. Muitos já morreram. Muitos estão inutilizados. Mas isso o país não vê. Entendeu? A nossa festa é eles dizerem que a gente foi passear. Entendeu? Ah, vocês foram passear. Não é verdade. Nós não fomos passear. Nós fomos cumprir uma missão dada pela nossa pátria. E cumprir uma missão com orgulho e com honra. Tchau.